Fazer, gritar, e eu sempre vou gritar pelo seu nome, pelo seu amor O meu amor por você é tão grande, que desde pequeno eu aprendi Que o mais importante é saber amar E eu sei, claro que eu sei, eu sei porque te amo O sentimento que eu tenho de não ter você é o que me consome E o amor que eu trago no meu coração é todinho pra te dar E você, parece que não vê, parece que não quer, não liga Ah, que bobagem a mim E eu que cheguei a pensar que um dia você pudesse me dar amor Mas você não dá nada E mesmo assim eu te amo tanto E mesmo assim eu te quero tanto e te peço Por favor Osa meu grito de amor Se você quiser me amar Pode vir meu coração Eu estava magoado Quando eu te disse que não Você foi indo embora E chorando tão sozinha E eu nem percebia Que pela porta saia A mulher da minha vida Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Você tentou estar No fundo do coração Esse homem em nossa casa Era apenas seu irmão O ciúme enlouquece E agrede o coração E agrede o coração Cria gente sem pensar Bota a boca pra falar Sem poder ouvir também Pode voltar, paixão Eu pretendo te ouvir Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Pode voltar, paixão Só vocês Lindo demais Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair Vou te prender no meu peito E nunca mais desse jeito Eu vou deixar você sair